Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não, 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 não. O que é isso? Olha o estande mesmo Olha o estabelecimento Você parece que está filmando O melhor momento para fazer decisões de armas Boa Vou precisar de umas bombas adesivas também É que eu já tenho Boa 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 Você precisa de uma receita para as taxas? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A gente já explodiu. Com esse carro aqui a gente vai rapidão. Se tivesse que passar embaixo desse caminhão aqui se eu vou atingir a desce. Vamos ver como é que esse jurado está. Vamos ver se ele está parado, se ele está em caminho. Se ele está em algum carro acompanhado de outras pessoas voltando. Vamos ver como é que está. A gente já está calmo. A gente vai lançar a cena a preço fixo. Vamos lá então. E as minhasrobotas... Vamos lá. Os tiros estão descontados. Lá eu não tenho zero razão. Eu não tenho nenhuma coisa para a barra de um cara. Eu não estou arrepiando de um cara. Eu não tenho nada a ver. Eu nem me fazer um cara. Eu tenho um cara que não é muito bom. Eu acho que eu tenho uma casa dessa no GTA Online, galera. Se eu não comprei é porque eu já tenho uma no pacote de sistema criminal. Mas eu acho que o meu GTA tem uma Eclipse Tower. Uma das minhas contas. Minha conta principal realmente eu não tenho. Vou comprar depois. Que eu gosto. No prédio de Eclipse Tower eu acho da hora demais. Pode parar se jako é por todo metal e Steamir para pensar emeurs... Não tem problema. Não tem problema de ir nos esforços? Inclusiveよねes de parecer podes. coffee vai passar um chuva e burra num campeonato sempre. Não tem problema socialmente, né? Muito bom,high ou pra fora. Me chamam nessa? É cara, sua mãe aqui Benz? Você são território simples. A internet coloca aqui... Cadê o cara? Não, não. Que cara? Ah! Tchau, não tenho tempo. Pai, não tenho mais tempo. Tchau. Não tenho tempo. Tchau. Tchau. Tchau, não tenho tempo. Ei, policia! Ei, policia! Jesus! Você é um escuro! Nós temos um visual. eu vou pegar o chão eu vou pegar vocês aqui eu vou pegar a minha frente eu vou pegar se eu vou pegar 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 Vai por que isso está feito. Taxi em dano. Vou chegar no momento. Um momento chego. Boa 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 Ei, El, está terminado, homie Todos eles Muito bom, eu vou estar em contato Ah, c*** Com 100% de conclusão Esse aqui também, galera Então vamos lá para a casa agora Da nossa casa nova Já está no caminho aqui mesmo Deixa eu marcar aqui Vamos lá Para a gente encerrar o vídeo, né Guardar esse carro na garagem Felizmente não deu para eu Começar o vídeo da forma que eu queria Eu E hoje o episódio foi aqui Com o Franklin Fazendo as missões do Franklin Sem contar que tem uns estranhos Estranhos e doidos e também tem Tem Outras parades, ah, mas para a gente fazer Só que Aqui não dá, né Vou comprar uma garagem depois com o Michael Para armazenar uns veículos aí Que eu quero comprar também Vou comprar uma para o Franklin também Com o Franklin ainda mais Essa questão de propriedade Ele é muito bom com a Rachel Eu acho que todos os funcionários são, né Se você comprar uma propriedade Você investe dinheiro É uma coisa que vai te dar dinheiro Se você é dono Você não paga para fazer algumas coisas Então É A hora demais É Baby, o que você está fazendo? Os vizinhos vão ver isso Você sempre está naquele GULF Você sabe que eu tenho uma competição que vem Olha, podemos falar sobre isso dentro? Oh, realmente? Você acha que eu nasceu ontem? Quem joga golfe na noite? Foi a única hora que eles tiveram Eles tiveram flutuantes Eu estava jogando um rápido 9, baby Honest Seja o Gary Sim A única coisa que você está jogando Tinha uma espécie Tinha uma espécie Eu estou terminada com a sua maldade Eu estou terminada com essa desculpa Para uma casada Sai da minha mão Ela está bem-vindo para a sua pequena pênis Ok Tenha uma boa vida Você não é nada sem mim Você vai ver? O que uma maldade Uma grande roupa para todos ver O que é Eu não posso lidar com isso agora Ei, cara Eu acho que você tem o gist disso Você pode me dar uma corrida? Eu vou dar alguns dólares para você Sim, cara Eu acho que sim Por que não? Obrigado, cara Deixe-me pegar o meu caro favorito Ela não está conseguindo Ela não está conseguindo Ah, caramba Eu vi esse cara aqui Por que não ajudar uma alma, né? Você pode me desligar no clube de golfe em Richmond? Pelo menos eu sei que eu estaria bem-vindo lá Você só vai deixar sua maldade toda pela pênis? Sim Eu não lhe darei a satisfação De limpar isso Eu vou ir ao clube Com um pouco de bebida E espero que as medias tenham Deixe-me desligar ou o gin se desligue Quando eu voltar Eu agradeço você fazendo isso, por favor Eu sei que é meio estranho Eu sei que é meio estranho O que é seu nome? O que é seu nome? Francamente, cara Bom te conheço Eu sou Castro Ok, qual é isso? Eu sou italiano? Espanhol? Espanhol? Puro wasp, eu tenho medo Minha irmã se chama Muffy Então eu acho que eu me desliguei Então o que é isso? Ah, só o usual Psycho-femalho Ela acha que eu tenho outra mulher E você? Isso não é o ponto Ela não sabe que eu tenho uma Ok, cara Agora, cara Eu tenho um código muito estricto Só em viagens de out-of-town Ah, não, mano Olha o que acontece com meu carro Ah, já era Sai do carro, mano Sai do carro Sai do carro Onde você está indo? Ah, o que é isso? Ah, não, não Não O que é que eu falei que vocês queriam acontecer com o carro no final do vídeo, galera? Eu falei com vocês, não falei? O que é que eu disse para vocês? Bom, olá Se você me derrubasse com a entrada aqui, isso seria ótimo Obrigado de novo Ei, nós devemos jogar golfe em algum momento Venha ao clube Eu estou aqui em alguns dias Oh, cara Oh, cara Vocês me despedirem aí nos comentários Tá, galera Bom, vamos lá para a casa então Ou melhor Não vou para a casa Acho que o vídeo... Eu já estou ficando longe Ou melhor Eu acho que eu vou sim Eu... Eu vou chegar na casa para finalizar o vídeo Depois eu dou uma cortada Eu acho que tem alguma... Alguma acontecida Alguma coisa Porque é a primeira vez que a gente está Indo para a casa A conversa que eu compro para a gente Eu dou um corte Por que não ajudar uma alma ali, né? Foi ajudar o cara ali e tal Eu já tinha que falar Eu não sei O que é que eu acho? Eu também sei Eu acho que eu estava a casa Eu não sei Você pode salvar os veículos estacionando na garagem Galera, olha o naipe da casa do cara e olha que vista que a gente tem de Los Santos daqui de cima. É igual a música lá do L7 fala, né? Antes estava enxergando tudo de baixo, hoje é bem melhor daqui de cima. Mas lógico que não da forma que a gente mexe aqui no GTA, né? Lógico que não é dessa forma, mas... Melhorou? Olha aí. Então, galera, é nessa vista linda desse jogo maravilhoso que continua invicto até hoje, desde 2013, que eu vou terminando esse episódio aqui de GTA V no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha aí com os amigos que não conhecem o canal. Tem vários outros vídeos aí pra vocês assistirem também, caso não tenha assistido série de Need for Speed, Payback, Hit, de todos os games da hora aí, Gran Turismo. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou... Seu burro! Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos que não conhecem. Se você não é inscrito, caiu aqui de Fala Raquel, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no canal, não custa nada, vai me ajudar bastante. E dê seu like, deixa aí o feedback positivo que ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Ajuda muito eu a saber que vocês estão gostando também, beleza? E aí, deixa eu assistir que o meu amorte o meu trabalho aqui dentro aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí